Como estão vocês? Eu vim aqui hoje mostrar como se faz uma almofada fofa, muito fofa, de pelinhos. Então, o que você vai precisar? De um tecido de pelinhos, muito fofo, tecidinho, tesoura, isqueiro e fitinhas de cetim para depois prender a almofada dentro da capa e uma almofada prontinha já. O tecido, eu comprei em loja de tecido normal mesmo e foi R$80,00 o metro. Eu comprei menos que um metro, vai dar para fazer duas almofadas com o tanto que eu comprei. E vai ficar muito fofo, só que uma dica, não chega perto dela com roupa escura, porque não. A não ser que você já tenha gatinhos e esteja acostumada a compreender isso por toda parte. Então, vamos lá? Aqui eu cortei 40 centímetros, assim, de largura e de comprimento tem 80, que é um quadradinho, né? De comprimento tem 80, um quadradinho certinho. Aí você vira do avesso, vira o tecido do avesso, assim, bem certinho. E eu esqueci dos alfinetes. Mas não tem problema. Você coloca o alfinetinho bem certinho, assim, para ela não sair do lugar, tudo aqui na lateral. Só fecha essas duas partes aqui. Essa e essa. Aqui em cima vai ficar uma boca aberta para você colocar a almofada depois. Aí você coloca os alfinetinhos e você vem com uma agulha pespontando, assim, eu vou mostrar. O pespontar é assim, ó. Vou fazer bem grande para vocês verem. Você enfia uma vez, vem outra, vem, vem, assim. Aí você puxa e vai ficar pespontadinho, assim, ó. Linha sim, linha não, linha sim, linha não. Entendeu? Assim. Ou então, se você tiver uma máquina de costura, pode ser qualquer uma mesmo, você vem e faz essa costura aqui nas laterais, como eu disse. Uma aqui e a outra aqui. Aí ela fica certinho, mais firme, né, do que pespontada, mas dá certo da mesma forma. Aí vamos lá, você desvira ela e já fica o saquinho pronto para você colocar ela. Muito fofa. Essa aqui a gente deixa aqui. Próximo passo. Você vem com as fitinhas aqui, você tem que fazer uma bainha também virada para dentro, ela fica com a boca aberta assim. Então, para dar um acabamento, você tem que virar ela para dentro, vira uma vez e vai pespontando também. Aqui eu fiz com a mão mesmo. Peguei a agulha e fui fazendo pespontinho e ficou assim, ó, a bainha fininha, virada para dentro para dar um acabamento bonitinho aqui. Aí aqui, para fechar a boca, eu usei fitinhas de cetim e cortei 10 centímetros. 10 centímetros aqui, né? 10 centímetros aqui. Cortei 6, 2, 4, 6. Para fazer 3 lacinhos assim. E vim com a agulha também. Agulha com linha da cor que você for fazer a almofada. Você pega. Mede certinho. Eu coloquei 3, né, para ficar bem fechadinho. Aí você, para medir o meio, você coloca assim, dobra aqui, põe o dedinho aqui. Aqui está o meio. Aí você vem, coloca a fitinha. Colocou. E vem com a agulha também e costura aqui com a mão mesmo. Vai passando, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Dá um nozinho e pronto. Fiz isso 6 vezes. Um aqui, outro aqui para fechar. E assim sucessivamente 6 vezes, ó. Tem mais uma que está perdida aqui. 6 vezes. Gente, é bem facinho, bem rapidinho de fazer. E dá para fazer à mão. Outra dica também é cola de tecido. Se você quiser, você pode fazer com cola de tecido. Só que aí depois você não vai poder lavar, tipo, uma vez por semana. Não vai dar porque a cola vai dissolver. A não ser que seja uma cola porreta. Aí vamos lá. A almofadinha, você compra uma cor neutra também, para ficar meio apagadinha dentro dela. Paguei 10 reais. Essa daqui já veio prontinha. Acho que nem a espuma dentro é aquelas coisinhas mais fofinhas, assim. Aí você passa um pouco de batom, igual eu fiz, né? Vamos lá. Coloca aqui dentro do saquinho. Vamos lá. Fica tão lindo você fazer várias coloridas. Lá na loja tinha várias. Essa tinha vermelha, tinha pink. Agora a gente vem aqui. Vamos rolar para dentro. E dar os lacinhos. Vamos fazer os lacinhos. Lacinho. Bem bonitinho. Tem gente que faz com zíper. Só que aí o zíper e... O zíper. E a... Demanda que a pessoa tenha um pouco mais de experiência com máquina, né? Assim, costura, assim. Essa aqui não. Você pode... Outra coisa também que é fácil, que você pode usar, é velcro. Que dá bem certo também. Você costura o velcro também de um lado e de outro. Fica... Maravilha! Comar os lacinhos. Aqui. Bem bonitinho. Desamassa. Oh, meu Deus! Que dificuldade de fazer um laço. Fecha. Empurra lá para dentro. Vai lá. Sai daqui. Amassa o lugar aqui. Sai daqui. Vamos empurrar. Empurra lá para dentro. Ficou três lacinhos aqui. A amostra. É bonitinho que fica a amostra. Se você quiser comprar uma fita mais larga, é bonita, gente. Vai ficar um laço sarote. Gente, olha que bonitinho. Fala a verdade. Aí. Está pronta a nossa almofada. Você vai gastar duas horas para fazer. Nem isso. E fica assim. Acabamento bonitinho. De um lado e do outro. Todos os lados. Fofa. Muito fofa. Muito fofa. É isso. Eu gastei... Gente, eu não sei quanto eu gastei aqui. Deve ter gastado uns... O mais caro é o tecido. R$80,00 por metro. Acho que ficou uns R$35,00 o que eu comprei. As fitinhas de setinha, R$0,30 por metro. E a almofada, R$10,00. Então, não é tão caro assim. Se você for comprar na loja, vai ser uns R$120, R$130,00. Uma almofada assim. Na boa. De verdade. Então, vamos, né? Fazer as coisinhas que a gente gosta. Mais uma dica para vocês. Espero que vocês gostem. Até o próximo vídeo. Um beijo. Ah! Curte para mim, por favor. Curte, comenta. Se você gostar, se inscreve no meu canal, por favor. Por favor. E semana que vem tem mais vídeos e dicas para vocês. Até mais. Fui, beijos. Fui.